Pá malta, como é que é? Espero que esteja tudo porreiro convosco. Decidi fazer-vos este videozinho, este pequeno tutorial aqui no canal do gaming, a falar de como fazer gold e como vocês arranjarem algum gold no Guild Wars 2, as melhores formas de o fazer e as mais eficazes. Portanto, antes disto tudo, eu tenho que vos dizer que obviamente este vídeo tem inspirações noutros vídeos estrangeiros e eu vou tentar readaptá-lo para português para que vocês entendam melhor as coisas e formas de fazer gold no GW. Antes de mais, deixem-me pelo menos dizer-vos que muitos de vocês são capazes de ter gold no Guild Wars e nem sequer sabem. Muito desse gold está acumulado em materiais na vossa Material Storage, materiais que vocês guardam e nem sequer sabem que aquilo tem valor. Portanto, eu recomendo utilizarem um site que é o GW2 Efficiency, que vos diz basicamente quanto gold é que vocês têm no total na conta e diz-vos especificamente quanto gold é que vocês têm armazenado na Material Storage em materiais, diz-vos quanto é que custam esses materiais no Trading Post e como é que vocês o podem vender. E isso leva-me logo ao meu outro tópico e basicamente à minha outra forma de fazer gold. Existe uma forma muito fácil de fazer gold, fácil entre aspas, de fazer gold no GW2 que é o flipping do Trading Post, ou seja, vocês comprarem itens mais baratos e revendê-los mais caros e fazer em gold com essa margem. É basicamente como funciona a Bolsa de Valores e como funciona, por exemplo, a Auction House do WoW, é muito parecido. Vocês compram itens, vendem itens ou, pá, ficam um bocadinho a estudar o mercado, perceber se vai subir ou descer. Há muitas coisas que influenciam o mercado do GW2, nomeadamente a saída de, sei lá, de armas lendárias ou de armaduras lendárias ou de uma nova expansão, que seja preciso um material que não é tão usado passar a ser mais usado. Vocês estudarem esse tipo de coisas e comprarem os materiais antes de esses aumentos exponenciais aconteceram, fazem muito dinheiro. Posso-vos dar o exemplo, por exemplo, as Mystic Coins, neste momento, estão a custar acho que um gold e meio e já estiveram a custar dois de silver. Portanto, quem comprou Mystic Coins em barda ganhou uma fortuna, basicamente no GW. Isto é a maneira mais fácil de fazer dinheiro. Outra forma de fazer dinheiro no Guild Wars 2 é, obviamente, fazer os meta-events de cada mapa. O que é que são meta-events? Meta-events são, basicamente, uma corrente de eventos que acontecem em cada mapa e que acontecem, nomeadamente, nos mapas endgame do jogo. Mapas que saíram com as Living Worlds, mapas das expansões. Todos esses mapas têm meta-events, ok? Nomeadamente, por exemplo, Auric Basin, que tem o ataque à cidade de Tahrir. Dragon Stand, que tem o evento da Mouth of Mordor Moth. Aliás, Dragon Stand não, isso é Dragon Fall. Sim, Dragon Fall é o outro. Dragon Fall tem o ataque a Kral Katórico. Há várias metas. Por exemplo, os da Icebrook Saga têm a meta da Storm, têm a meta do Dracar, têm o ataque à Citadela. Pronto, há vários. E todos esses meta-events acabam sempre, normalmente, com um boss final, um World Boss final, ou um boss mais pequeno, que vos dá bastantes rewards. E vocês conseguem tirar muitos materiais daí e conseguem fazer bastante gold se fizerem estes meta-events diariamente. Ou seja, vocês podem fazer, por exemplo, Tahrir e depois ir para outra meta-event. Esses meta-eventes têm timings, portanto, há timers para eles. Vocês podem estudar esses timings e irem fazendo os meta-eventes consoante o vosso timing e aquilo que vocês querem fazer. Isto, obviamente, se tiverem tempo, porque os meta-eventes são coisas que demoram, vá, há cerca, alguns meia hora, outros um bocadinho mais, há uns que demoram menos tempo, depende um bocadinho de cada um. Há meta-eventes que chegam a demorar, tipo, 10 minutos. Por exemplo, o evento da Storm. O meta-evento da Storm demora entre, vá, 10, 20 minutos a fazer, portanto, é relativamente rápido. Uma das coisas que também dá bastante gold que saem nestes eventos são, basicamente, as infusions que dropam dos chestes finais destes eventos. Por exemplo, a Frost Legion Infusion, como, por exemplo, para vos dar o exemplo, pode haver outras, a Art of Kanur, que sai no Grothmore Valley. Pronto, há muitas infusions que valem bastante gold no GW2 e que estão, obviamente, a dropar destes meta-eventes. E vocês podem ter uma chance, muito reduzida, obviamente, mas uma chance de conseguirem dropar isto e fazer muito dinheiro com ela. Uma das coisas que também costumava acontecer, a propósito das metas, são, basicamente, os farms da Living World Season 4, os treinos de farm da Living World Season 4. Vocês podem encontrar algumas pessoas a fazer isto, não acho que sejam muitas, mas existem, para farmar Volatile Magic, para depois comprarem os shipments que são vendidos, nomeadamente, em Dragon Stand, aliás, desculpem, em Dragon Fall e noutros mapas da Living World Season 4, onde vocês podem comprar os shipments de leather e de wood, e de, pronto, esse tipo de carregamentos, e isso traz materiais que vocês podem depois revender e que, normalmente, dá mais dinheiro do que aquilo que gastam a comprá-los, ok? Portanto, podem fazer muito isso, farmar esse tipo de currency, farmarem a Volatile Magic e depois converterem isso em dinheiro, que é muito possível. Para aquela malta que não tem muito tempo para farmar, mas que acaba por ter muitas personagens já no Guild Wars 2, isto é para malta que já joga há bastantes anos, uma das coisas que também podem fazer é fazer Character Parking, ou seja, deixar a vossa personagem estacionada em vários locais no GW2, onde existem, basicamente, chests e outro tipo de rewards que vocês podem coletar todos os dias naquele sítio e que só dá para abrir um chest, um daqueles chests por dia, portanto, deixam uma personagem naquele sítio, coletam e depois revendem os itens que recebem dali ou esperem que saia uma infusion, por exemplo, como eu faço com o Vault of Canur. Na minha opinião, há coisas que não compensam tanto, por exemplo, se vocês deixarem a personagem no Vault of Canur, que é em Grothmar Valley, vocês podem, basicamente, abrir todos os chests que estão lá à volta, menos o chest principal. Eu, normalmente, todos os dias abro o chest principal para ver se consigo ter uma sorte dos deuses e conseguir sacar a infusion. Já saquei, no entanto, o Helmet, que me deu cerca de 1600 de Gold. Portanto, obviamente, esse tipo de coisas valem muito dinheiro. Vocês podem apostar nisso. Outra forma de fazer Gold, basicamente, à parte de todas estas, é fazer Rage, fazer Fractals. Tudo isso, Daily Fractals, Daily Rage, vocês conseguem sacar algum dano daí. E notem que as raids só vos dão uma reward por semana. Portanto, obviamente, podem fazer o treino de raids que tiverem para fazer, os bosses que tiverem para fazer. E isso vai-vos dar algum Gold. E a chance de droparem material dentro de game, para poderem fazer mais endgame. E, portanto, esse tipo de conteúdo também, obviamente, dá Gold. Portanto, é uma hipótese para vocês também fazerem. Uma coisa que podem fazer também todos os dias é fazer a Daily. Fazer a Daily PVP não custa nada. É fazer um jogo. Normalmente, num jogo, vocês fazem top stats e ganham. Ou, se ganharem um jogo, vocês fazem a Daily quase instantaneamente. Portanto, é uma coisa bastante fácil de fazer. E sugiro que tentem, verdadeiramente. Mais do que isso, a única coisa que sobra, na minha opinião, é o gambling. E o gambling é uma coisa que vocês encontram em Lions Arts. Há um script que vos vende Ectoplasms. E esse script, basicamente, pode ou não gerar-vos muito dinheiro. É pá, eu não sugeriria fazer esse tipo de coisas. Mas, é pá, se vocês querem e se vocês acham que podem sacar mais dinheiro, é uma possibilidade. Ok? E pronto. Essencialmente é isto. Se houver mais malta que tenha outras ideias e outro tipo de conteúdo que vocês possam farmar, obviamente, podem comentar aí embaixo nos comentários e deixar a vossa opinião e deixarem mais coisas que a malta pode fazer para fazer Gold no GW. Mas, estas são as minhas ideias e as minhas soluções para vocês conseguirem ter um bocadinho mais de rendimento no GW2. Pronto. Basicamente é isto. Vejo-vos no próximo vídeo, malta. Grande abraço.